A cada dia que passa, os concursos públicos estão mais exigentes. Você mesmo já deve ter se deparado com algum tipo de situação de a prova estar te cobrando muito mais profundo aquelas questões. Lembra daquele período em que perguntava qual era o presidente da república? Ou então qual era a capital do estado de São Paulo? Exatamente. Esses tipos de questões não vêm mais em concurso público. É muito raro as questões que nós chamamos de fáceis. Exatamente. Cada vez mais as bancas tendem a cobrar algo que nós chamamos de médio para difícil. Cada vez mais a jurisprudência está no meio e então a legislação nova que atualiza está sendo cobrada nesses nossos concursos. E por isso nós precisamos estar bem preparados. Este é o tema que eu quero falar com você hoje para que você venha entender a importância que é de você estar sendo bem preparado para um concurso público. Pera, o papo de hoje é muito simples, mas extremamente importante. Porque quando nós olhamos para um edital, nós olhamos lá duas mil vagas para a gente da polícia civil. Pô, que bacana, que massa. Vou entrar. Uma vaga é minha. Legal. Só que quando nós olhamos para o conteúdo programático, nós estamos vendo cada vez mais um conteúdo programático extenso. Um conteúdo programático prolixo. É claro que se nós formos fazer aqui alguns paralelos e formos ligar alguns pontos, principalmente você que já é um calejado de concurso público, eu não vou te chamar nem de veterano, mas vou dizer calejado mesmo, já sofreu tanto neste mundo de concurso público, que você sabe que não é tudo que está ali no teu edital que vai ser cobrado na sua prova. Geralmente a prova vem ali a cerca de 80 questões, 120 questões, 100 questões. Porém, o que acontece? Quando você olha o conteúdo, você vê muita coisa para você estudar. E quando você passa por todos os editais, quando você estuda, na prova é impossível a banca cobrar tudo aquilo. Ok? Eu entendo isso. Agora nós precisamos entender o seguinte. Você já deve ter se deparado com alguma questão que você olha e fala Caraca, mas eu pareço um burro de não conseguir responder essa questão. Você olha ali o direito constitucional e fala Meu, mas eu já estudei tudo o que tinha sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil e essa questão aqui está me cobrando algo um pouquinho diferente, um pouquinho novo. Ou seja, através de uma palavra, ou seja, talvez através de um conteúdo novo mesmo que nós não conseguimos exaurir ele no nosso edital. E cada vez mais isso está comum. Sabe o que nós precisamos entender com essa análise? Que nós precisamos estar cada vez mais preparados. Jimmy, mas é impossível, sendo que eu tenho pouco tempo para estudar. Compreendo você. Eu entendo você e sei as tuas dores porque eu também sou concurseiro. No próximo vídeo, no tema do próximo vídeo, eu irei falar aqui sobre tempo, como você organiza todo esse tempo. Mas nós precisamos entender o seguinte, nós não podemos hoje olhar para as questões, principalmente que hoje, eu estava conversando inclusive com um colega, colega de faculdade, vai dar entrevista aqui no canal, o Celso. Cada vez mais as bancas estão cobrando o quê? Toda aquela base e sempre ensinando uma questão nova, uma doutrina nova, um conteúdo novo para tentar extrair do cliente, extrair do candidato, melhor dizendo, né? É, apesar que você está pagando ali a taxa de inscrição, você é um cliente também. O que acontece? Cada vez mais, a banca está tentando ir lá, para tirar, para extrair aquele candidato mais bem preparado. Entenda o seguinte, sabe esse negócio de fila de concurso público? Cara, eu não consigo acreditar nisso aí. Não acredito, eu consigo entender que aquele que está se preparando cada vez mais, ele está talvez dando um passo à frente do seu concorrente. Aquele que está talvez tentando ir mais fundo. Agora detalhe, presta atenção, presta atenção. Menos é mais, tá? Não adianta talvez você pegar uma doutrina, um livro extremamente prolixo, grosso, grande, de 750 páginas simplesmente de um tópico e achando que não, eu vou chegar lá e a banca vai, eu vou destruir a banca. Esquece disso. Sabe esse negócio de, ah, você vai gabaritar? Raras pessoas que conseguem gabaritar uma prova. Você pode gabaritar uma matéria, mas gabaritar uma prova, gabaritar vários conteúdos dentro dessa, da prova que está sendo cobrada de você, isso é raro. O que você precisa entender, meu querido? Isso é normal. Você é uma pessoa comum. Você é um... Talvez você tenha a condição hoje de só estudar. Show de bola. Mas você é uma pessoa normal que estuda, que trabalha, que tem sentimentos, que tem momentos que está bom, que tem momentos que está ruim. Então você vai chegar, às vezes, no dia da prova, se achando um lixo. Se achando nada preparado. Só que você não pode desanimar com essa situação. Você precisa extrair isso, hoje, do que eu estou passando para você, e tentar olhar as questões de uma forma mais crítica. De uma forma ainda mais analítica. Beleza. Se eu sei que os atos administrativos são dessa forma, então o que eu preciso pegar? O que a banca pode me cobrar aqui? Quais são as pegadinhas? O que eu posso me aprofundar aqui? Primeiramente, você vai ter um conhecimento ainda maior. Você vai ser uma pessoa mais valiosa no mercado. E segundo, você não vai olhar para a prova naquele momento e dizer Meu Deus, e agora? Nunca vi isso aí. Porque nós estamos vendo um cenário de profissionalização de concurso público. Não, não estou dizendo de cursinho aí, não estou dizendo de pessoas que dizem que são profissionais, que estudam 3, 4 anos, não é isso não. Por favor. Estou dizendo de pessoas que cada vez mais sabem o que querem. E aquela pessoa que sabe o que quer, ela corre atrás para buscar os seus objetivos. Tá bom? Essa é a minha opinião. Deixa aqui no comentário se você concorda comigo, se você discorda. Dá um jeito, por favor. Mas nós estamos juntos aqui e vamos até a aprovação.